Olá, eu sou o Roberto Barreto e hoje vamos falar sobre isso. Seis vagas de emprego aqui em Nanuc. Vai logo seguindo meu Instagram, arroba robertobarretolocutor e fique por dentro das novidades. Vamos começar com a salete gás e material de construção. Está precisando de um operador ou operadora de caixa e também um vendedor ou vendedora. Ambos tem que ter experiência e maiores de 18 anos. Na tela, as imagens com o endereço da empresa e telefones de contato. Temos também o hotel e restaurante Boi na Brasa, precisando de três pessoas para trabalhar. Primeiro, saladeira, precisa também de uma faxineira e também de uma lavadeira. Entre em contato pelos números que estão aparecendo na tela ou compareça até o local. Temos também a mecânica Delcar, precisando de um mecânico flex e diesel, que seja maior de 18 anos e que tenha experiência. Então, ajude a compartilhar esse vídeo, repasse para as pessoas que estão procurando emprego e também siga o meu Instagram, arroba Roberto Barreto Locutor. Boa sorte a todos!